Para quem mora ao lado da linha férrea, o susto foi grande. Foi uma pancada imensa mesmo, viu? Aí a gente correu para fora para ver, né? Aí nós viemos ver, cheguei aí e estava o... Aí foi pancada muito grande. Ah, viu, Maria? Eu pensei que tinha caído ali perto das casas, não tem? Quando era hora da zoada. O acidente entre os dois trens aconteceu próximo à ponte Alferraz, no bairro Ilhotas, zona sul de Teresina. Eu vi na hora, eu estava no meio da rua. Aí o rapaz gritou, o trem vai bater. Aí eu fiquei atalentado, não sabia se correr para dentro de casa. Eu dei um brancão que eu fiquei parado. Os dois veículos se chocaram de frente. O trem estava carregado com brita. O trem cargueiro estava realizando um trabalho na linha férrea de Teresina. Ele estava se dirigindo ao pátio da Companhia Metropolitana. Já o metrô da cidade tinha saído do pátio e ia se dirigindo ao centro da cidade para realizar a última viagem do dia. O impacto resultou na morte do maquinista do metrô de Teresina, Gilvan Soares de Brito, de 56 anos. O corpo ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos bombeiros durante a noite. Ontem mesmo, por coincidência, ontem ele estava comentando sobre a falta de segurança que ia trabalhar no metrô. Parece que ele já estava... a morte anunciada, né? O corpo do manobrista do trem cargueiro ficou prensado entre os dois veículos. Ele foi identificado como Gilvan Camelo. O segundo maquinista do metrô de Teresina, Adécio Luiz do Nascimento, conseguiu se salvar porque pulou do vagão. A informação que eu tenho é que ele está no hospital da Primavera, né? A informação que eu tenho, mas por enquanto está bem. Quando eu terminei de conversar com ele agora, está tudo... Esse colega nosso, o Adécio, está bem no momento. Ele se machucou, se ralou? A informação que eu tenho é que ele se ralou, mas não foi tão nada grave. A Companhia Metropolitana de Teresina informou que vai investigar as causas do acidente. A gente vai instaurar a partir de amanhã uma comissão de investigação para que a gente possa ter certeza realmente do que ocorreu. Visto que todas as comunicações que são feitas entre a operação e os controles de movimento, não só da companhia como do cargueiro, essas liberações são gravadas, né? Para a gente ter certeza realmente onde foi o erro.